Malandro moderno É pedir voto, ter humildade Mas acima de tudo eu acho que nós temos que mudar o cocal Não é que o cocal também seja o fim do mundo Mas passa a administração, todos se padecem Eu fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal A doença tá afundando o cocal Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado pros pobres Que a verdade ninguém pode ser tão sincero Se eu não tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo Então o que que acontece? Eu quero dizer pra vocês E mais político que rouba, rouba pra dar pro povo É difícil o cara roubar pra si, né? Agora isso daí não, roubou pra ele A maior mansão da cidade de Coca-Cola é a dele Todo mundo conhece, sabe? A família Ele não tinha, quando ele começou a política Ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha É prazer dizer que a gente faz parte de um partido que tem história Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina Que é o PT E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 Em laje do Muriaé Com os nossos companheiros Com o nosso candidato a vereador Com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser E com a população Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios Qual é o princípio? Melhoria do nosso município E fazer muito E roubar pouco Malandro moderno Colarinho branco